Essa música aqui é novinha, nem gravei ainda, fiz a semana passada Então vocês praticamente são os primeiros a ouvir aqui Seguinte Dizem que são onze contra onze Na real são milhões contra milhões De alucinados, apaixonados Pela bola que rola Vai meu time, vai com fé Troca bola de pé em pé Vai com raça, vai com tudo Mostra a força do nosso escuro Aqui tem um time de tradição E quem termina a hora da decisão E olha lá, vai girar O menino vai pedalar Vai correr, chapelar Vai fazer gol de bacana O maior espetáculo da terra É quando a massa grita O maior espetáculo da terra É quando a massa grita O maior espetáculo da terra É quando a massa grita O maior espetáculo da terra É quando a torcida faz Dizem que são onze contra onze Na real são milhões, contra milhões Eu vou ser nos apaixonados Pela bola que roda no gramado Vai ver o time, vai no pé, toca a bola de bem pé Vai São Paulo, vai no jogo, mostra a força no nosso escuro Aqui tem um time de prazer, ninguém perde na hora da decisão Olha lá, vai girar, o índio vai pedalar, vai morrer no chapelar Vai fazer roux de placar, o maior espetáculo da terra Quando a massa grita, o maior espetáculo da terra Quando a massa grita, o maior espetáculo da terra Quando a massa grita, o maior espetáculo da terra Quando a torcida faz pouco, pouco e pouco Oooooás! Foco que vamo! Oooooóó! Foco que vamo! Oooooóó! Foco que vamo, dudes! Oooooóóó, dudes! Aobação, quem virar! Oooooóó! Foco que vamo! Oooooóóó! Foco que vamo! Vai, foi, foi O que é o que vai? Vocês estão aí? O que é o que vai? Ooooooh, ooooooh, ooooooh! Vamos, Santos! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Coríntia! Vamos, Coríntia! Vamos, que vai! Vamos, que vai! Vamos, que vai! Vamos, que vai! Vamos, que vai!